Fala pessoal, beleza? Chegando por aqui, é claro, o Rodrigo Gamer na área. Toda vez que você recebe notificação aí no seu celular aqui do canal, é porque tem novidade na área, pessoal. Se algum jogo lançou, atualizou, enfim, sempre aí, mantendo vocês muito bem informados. Então, continue acompanhando aqui o canal, deixando o seu joinha, apoiando, ativando o sininho, você que não ativou ainda. E é claro, também se inscrever no canal para receber sempre conteúdos em primeira mão. No vídeo de hoje, galera, o Rotas do Brasil Simulator foi lançado nessa versão aqui nova do jogo. É uma versão totalmente online, que você pode estar jogando aí com várias pessoas no modo multiplayer, né, cara? Muito bacana, muito legal. Já está disponível. Link, ó, está aqui na descrição, beleza? Deixem o seu joinha e façam aí o download. O jogo, galera, é totalmente novo, né, do Rotas do Brasil Simulator, a versão normal. Essa versão aqui online, ela tem praticamente os mesmos caminhões. O que muda é, digamos assim, o aspecto geral dos caminhões, a modelagem. A gente pode estar clicando aqui, ó, em garagem e conferindo, né, os modelos de caminhões, ó. A modelagem é muito mais bonita, muito mais renderizada para a versão online, ok? Isso quer dizer o quê? Que é bem mais leve, né, para você estar jogando, curtindo, ó. Tem os caminhões que a gente já conhece, Constellation, 710, 1620, né, o FH, né, 113. Enfim, caminhões aí que a gente já conhece. E aqui no menu a gente pode estar acessando aqui algumas opções, ó, de você, por exemplo, mudar a foto do seu perfil, a logomarca da sua empresa, né, mudar também ali o nome, o seu nome, né. Vou estar mudando aqui o meu, ó. Vou estar colocando aqui o meu nome. Vamos estar colocando o nome aqui do canal, Rodrigo Gamer, para a galera saber que eu que estou jogando. Vamos dar aqui um salvar, beleza? Clicando aqui em Multiplay, a gente já tem, galera, acesso a praticamente aí as salas aqui do jogo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui a lista são os servidores aí que a galera já está jogando. Então eu posso criar um servidor, por exemplo, ó, criar um servidor aqui, colocar o nome, senha, né, se você quiser colocar a senha. E posso colocar de duas a seis pessoas jogando, ó, que é muito bacana. A gente tem aí uma grande opção. Bom, eu vou escolher aqui o servidor, é esse aqui, ó, que a galera parece que tem cinco pessoas já, né, um total de seis. Então é um servidor que tem mais pessoas. Aí eu posso escolher o local para me jogar. Vou começar aqui no Rio de Janeiro. Bom, galera, vamos lá então, seguindo aqui no comboio, né, tem um caminhãozinho ali, ó. A cara, tá maneiro o caminhão dele, hein, o caminhão dele ele tá ali no baú, né, o meu carroceria, ó, carga seca aí, carroceria aberta. Aqui, galera, temos a oficina do jogo, que no caso funciona. Vou chegar aqui bem rapidinho, só para vocês verem aí como que tá funcionando, ó. A gente chegando aqui, parando, vai aparecer um ícone que a gente pode estar fazendo aqui algumas alterações, ó. Aqui tem, no caso, a cor do caminhão, que a gente pode estar mudando. Tem também a parte de acessórios, tem alguns acessórios opcionais. E também tem a parte de suspensão, que vocês podem estar aí rebaixando, arqueando o caminhão, deixando ele bem bacana, beleza? Então a oficina também funciona aqui no jogo para vocês curtirem aí algumas modificações, beleza? E também temos o sistema de emprego funcionando. A gente pode estar vindo aqui, pegando uma carga e prosseguindo viagem. Eu vou seguir vazio mesmo, né, tem um outro parceiro aqui na frente, né, botando pressão, ó. Ele parece que pegou uma carga ali de madeiras, né, de troncos, ó. Vamos estar prosseguindo aqui. Então, galera, tá funcionando super bem, super leve aí. O jogo realmente tá muito top. Tá rodando, igual eu falei, bem leve. Servidores aí de duas a seis pessoas, né, jogando por vez. Então dá pra jogar aí com várias pessoas. Tem um sistema também aqui de chat, pra vocês estarem trocando uma ideia, conversando aí durante a viagem. Olha aí que maneiro, ó. O cara passou aqui indo pra abastecer, ó, colocar um petróleo. Não aguzei nada aqui pra ele. É isso aí, pessoal. Seguindo aqui com o caminhãozinho vazio. Assim, o pessoal tá, né, meio que espalhado pelo mapa. Vocês viram que quando a gente saiu lá, tinha um caminhão saindo, né, ali do... Saindo esse caminhãozinho aqui, saiu, pegou uma carga, né, o outro tava lá no pátio da transportadora. E por aí vai, né, como é online, o pessoal se espalha, enfim, cada um pega uma carga, faz uma rota. E por aí vai, pessoal, ó. Mas, cara, tá muito bacana mesmo de jogar. Tá bem leve, funcionando bem de boa. Tem os caminhões aí bem interessantes, né, os caminhões trupe. Escarreta e muito mais, ó. O cara tá meio que dando um lag ali, ó. Tá meio lagado ali pra ele. Eita, o cara rodou aqui, pessoal. Olha aí, ó. O cara deu uma rodada aqui, mas enfim, vamos lá, ó. Vamos prosseguindo só pra vocês verem aí como que é. O cara não dirige muito bem, né, tá meio pior do que eu. Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Prosseguindo pra vocês verem como que é. Pena que não tem muitas pessoas jogando aqui, né. Tem apenas, né, enfim, no servidor aqui tinha cinco pessoas. Porém, como o mapinha é até grande, o pessoal vai se espalhando, né. O pessoal vai se espalhando aí. Então, tem uma pessoa jogando aqui, a outra tá espalhada em um outro lugar. E por aí vai. Vamos seguindo aqui, né, galera, em comboio, né. Vou tá parando bem ali na frente. Parece que tá vindo uma outra pessoa aí, ó. O cara parece que tá vindo. Pelo que eu vi no mapa ali. Ah, vocês clicando aqui no mapa também, dá pra vocês saberem, ó. Exatamente aonde as pessoas estão jogando, ó. Então, tem seis pessoas espalhadas pelo mapa, ó. Esses números aqui no mapa são aí aonde as pessoas estão jogando. Tá vendo, ó. Que legal. Dá pra gente saber exatamente aonde as pessoas estão. Então, tem seis pessoas, porém, espalhadas aí pelo mapa, né. Muito legal. É, vamos tá aqui dando aqui um... Ó, tá. Vocês podem ver que tem a lista ali, né, mostrando o nome das pessoas. Que tá jogando. Bem top, né. Então, é isso aí, pessoal. O joguinho foi lançado. Tá muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Pena que não tem mais pessoas jogando aqui com a gente, né. Porque a gente tá curtindo aí um comboio. O pessoal tá meio que espalhado pelo mapa. Mas daqui a pouco a galera se reúne aí, né. Se encontra e faz aquela resenha. Galera, então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Arrebentem o seu joinha. Façam o download. A versão tá aqui na descrição, beleza. A versão aí atualizada, né. Com essa versão aí online. Pra vocês estarem jogando, curtindo aí o Rotas do Brasil Simulator. Essa nova versão aqui totalmente online. Bom, galera. Eu sou o Rodrigo. Tem muito mais vídeo aqui no canal. Então, se inscreva. Ativem o sininho. Deixem o seu joinha. Confiram mais conteúdos. Até o próximo vídeo. Opa, o cara passando ali. Vocês viram? O cara passou ali a milhão, cara. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.